e ao vivo goianos e goianas meus principais patrões seu empregado público Jorge Cajuru estou senador da república hoje é sábado vinte e cinco de fevereiro de dois mil e vinte e três e o trabalho é normal aqui estamos eu e Dudu Aritana entrando na cidade de Guapó no interior de Goiás depois iremos a Creúna a Rio Verde a Jatai e a Cassu neste sábado para conferir as obras que já começaram na saúde hospitais policlínica tudo cem por cento de emendas de dinheiro entregue a mim enviado por mim pelo meu gabinete dez para prefeitos que eu confio e que nós sempre estaremos acompanhando cada obra no estado de Goiás eu quero aproveitar para dar a melhor notícia deste sábado aos goianos e goianas graças a Deus eu estou sorrindo porque consegui não foi fácil eu entrei com uma ação no Ministério Público Federal uma ação pesada para impedir o aumento dos pedágios nas rodovias federais do estado de Goiás e graças a Deus finalmente consegui o Ministério Público Federal aceitou a minha ação entrou o Ministério Público Federal com uma outra ação e está impedido cem por cento impedido o aumento abusivo dos pedágios nas estradas do estado de Goiás eu agradeço ao Ministério Público Federal pela ação e pela justiça que entendeu ser um tapa na cara da sociedade goiana aumenta aumento de novo do pedágio agradecidíssimo nos vemos mais tarde neste fim de semana